Quando a gente está amando Deixa a gente feito bobo infantil Faz a gente um complicado imbecil Outro louco caminhando pela vida Um apaixonado Enquanto a gente está sofrendo por alguém Você fica meio estranho sem ninguém Desesperado Alucinado Louco de amor Quando a gente está sofrendo por amor Fica perdido Aborrecido Um sofredor Aguente as pontas, coração Suporte a dor dessa paixão Isso é loucura, complicação Faço o possível pra entender Quando se ama pra valer Corre se o risco De se perder Quando a gente está sofrendo por alguém Você fica meio estranho sem ninguém Desesperado Alucinado Louco de amor Quando a gente está sofrendo por amor Fica perdido Fica perdido Aborrecido 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 Fica perdido Aborrecido Aborrecido Aborrecido